Beleza galera sejam bem-vindos a mais um vídeo trago aqui para vocês no blind mano eu me interessei muito para esse jogo aqui eu baixei ele no local lá né porque acho que ele ainda não saiu na Play Store né só no lugarzinho lá que eu baixei no sitezinho né que é da Rússia tá ligado aí eu trouxe um gameplay aqui para vocês desse novo jogo aqui que é bem interessante então vamos aqui dar um play né desculpa se tá lagando um pouco é porque tá ligado né bom então vamos aqui ó tá vendo aí é o jogo ele é desse jeito assim mesmo né eu não posso fazer nada o jogo ele não é de de com a câmera horizontal assim né com o celular horizontal então vocês podem tá vendo aí ó um garotinho uma menazinha com a câmera ela bateu uma foto e o garotinho aí caiu no chão sei lá deve tá pensando na garota né tá ligado aí a garota é tipo olha ó não é em vídeo velho é tipo em foto tá tá ligado ó ó ó os negocinho aí tu tem que descobrir o que que eles estão fazendo é e com certeza deve ser dois amigos ou dois namorados não sei aí estão aí no aventurazinha bom então vamos continuar vendo aqui que que estão fazendo aí estão passeando aí ó ó beleza aí ó atravessou a pontezinha a correndo atrás dela é bem legal vem tô gostando que te clicar no link tá memorable durando e aqui que eu devo fazer aqui agora snow bling sem Vamos prosseguir, clicar, double, ok, acabei de clicar duas vezes, beleza, é, tenho que pegar gravetos, ó, opa, vira, vira, vem, aqui, vem pra cá, vem pra cá, já era, beleza, não vai virar a câmera, não, meu Deus, velho, vamos tentar continuar aqui, eu perdi a garota e acabei perdendo aqui o jogo, então vamos tentar pegar os gravetos aqui, mano, nunca consigam, aí, 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 pega, pega o graveto, fila da mãe, vou morrer congelado, aqui, pegou, vem, 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 vem pra cá, vem, não deu, não deu, vou morrer de novo, caraca, ele não quer se movimentar, velho, beleza, ó, aí, ó, mano, o jogo, ele é muito, muito, muito estranho, velho, aí, ó, vem pra cá, vem pra esse lado, beleza, corre, corre, ó lá, 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 ó, anda, garoto, anda, o jogo, ele é bem interessante, velho, eu gostei, mas, tá meio difícil aqui, eles, fazê-lo se movimentar, bora, se movimentar, mano, tá doido, pronto, consegui fazer se movimentar, descobri, 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 e a tela vai fechando, velho, sei lá, é tipo, é muito estranho, aí, ó, consegui, consegui, não, consegui não, vai, caminha, morri congelado, droga, eita, vamos, aí, aí, beleza, beleza, vamos ver, corra, 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 então, galera, é, eu não consegui ir, encontrar as três madeiras aqui, que tá se pedindo, as três madeiras tá lá no início, velho, eu nem sei como é que volta pra lá, mas, a gente tá aqui, a gente se perdeu da garotinha, e o jogo, ele é assim, velho, né, tu tá lá na floresta, tem que ir contra a garota, e deve ter uma historinha, e tal, aí, assim vai, infelizmente, eu não tô conseguindo, é, controlar muito aqui o garoto, né, porque tá meio travado aqui, aí, tô conseguindo, mas eu vou dar, tá deixando aí, no, na descrição, esse jogo, né, pra vocês tarem, dando, dando aquela conferida nele, né, porque o joguinho, ele é bem louco, velho, eu gostei, então, galera, acho que é isso aí mesmo, opa, se você gostou do vídeo, quer mais gameplays, deixa o seu like aí, deixa o seu like aí, vamos deixar muito like, é, se inscreva aqui no nosso canal, se você é novo, e compartilha o vídeo, e, então, é isso aí, valeu, falou e fui, até o próximo vídeo.